Depois de dois anos de espera, finalmente o console portátil KTR-1 ficou pronto. Eu separei aqui pra vocês várias informações sobre esse console portátil, que você pode escolher se você quer o analógico em cima ou embaixo do D-pad. Além disso, ele foi desenvolvido por apenas uma pessoa. Quer dizer que ele ama consoles portáteis, provavelmente tanto quanto você ou eu. Mas antes da gente começar o vídeo, se inscreve aqui embaixo se não estiver inscrito, clica no sino de notificação, deixa o like e considera virar um membro. O KTR-1 começou a ser desenvolvido em 2020, e ele demorou tanto pra ser lançado que a comunidade de consoles portáteis já nem acreditava mais que ele era verdade. O desenvolvedor Nilo Anksi já trabalhou pra GPD, e por isso ele tem contato interno com as fábricas de consoles portáteis lá na China, e foi através desses contatos que ele foi capaz de desenvolver o seu próprio console portátil. Ele tem um chipset da MediaTek, é um G99, que segundo algumas comparações que eu achei na internet, ele é mais ou menos equivalente a um Snapdragon 845 ou 865. Parece que são muito semelhantes, tem um melhor consumo de bateria nesse MediaTek, mas levemente mais fraco. Mesmo assim, MediaTek é famosa por ter menos compatibilidade com os emuladores, e pode ter alguns glitches, algumas coisas indesejadas. Mas isso não faz o console KTR-1 menos impressionante. O desenvolvedor Nilo Anksi, além de ter desenvolvido o console portátil, ele sozinho também desenvolveu o site deles, que eu tô deixando o link aqui na descrição, e você já pode entrar e checar os preços, não tá sendo vendido aqui pro ocidente ainda, até onde eu saiba, hoje tá só lá na China, mas segundo ele, vai começar a vender pro resto do mundo. E eu tenho boas notícias sobre o frete e a taxa dele aqui no Brasil. A gente já vai falar sobre isso, vamos só observar aqui os preços dele inicialmente. A versão mais barata dele custa 149 dólares, vem com 3 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Tem 4 opções de cor que eu tô colocando aqui na tela, e você também pode escolher se você quer o analógico esquerdo, em cima do D-pad ou embaixo do D-pad. Isso é muito legal, porque como eu sempre comento aqui no canal, a comunidade de consoles portáteis é dividido em duas pessoas, quem prefere o analógico em cima e quem prefere o analógico embaixo. Eu, particularmente, não tenho preferência específica por nenhum dos dois, mas tem gente que simplesmente só gosta de uma dessas duas opções. Se você é uma dessas pessoas, me conta aqui embaixo nos comentários. Quero saber quem que prefere em cima, quem que prefere embaixo. A última opção aqui no site de escolha é se é plástico ou metal. Por exemplo, nessa opção mais barata, se eu mudar pra opção de metal, o preço já sobe 49 dólares. Então, se você quiser a parte de metal, vai ser uma experiência premium, mas o preço é bem maior. Isso que a gente tá comparando agora é a versão de 3 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Eu, particularmente, acho que a versão que mais vale a pena é essa com 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Ele custa 159 dólares, só 10 dólares mais caro, e 10 dólares pra mais 1 GB de RAM, eu acho que é um bom negócio. Além disso, ele tem uma opção com 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna, e isso já sobe bastante o preço. Ele vai pra 209 dólares. E por último, ele tem uma opção com 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna, e o preço dele vai pra 239 dólares. Eu vou tentar de tudo pra trazer esse console portátil aqui pro canal, e eu vou pegar essa segunda opção. 4 GB de RAM, 64 de memória interna, 159 dólares. Ele vem disponível nessas 4 cores, que é meio que o branco acinzentado, parecendo mais ou menos um controle de Dreamcast. Ele também tem a opção amarela, aquela mesma cor do Game Boy Color amarelo. Ele tem um vermelho, que ele chama de Vermelho China, e a última é o Business Grey, uma cor neutra que não chama muita atenção, tem gente que prefere assim. Eu, pessoalmente, pegaria a versão cinza, mas pro canal é muito mais fácil eu pegar versões coloridas, pra deixar mais claro qual console é qual, quando eu tô comparando eles aqui com vocês. Pra mim, uma das partes mais impressionantes de uma pessoa só ter desenvolvido esse console, são as imagens promocionais que ele criou. São muito profissionais, parece coisa de marca grande, que tem uma equipe de marketing de verdade. Eu tô colocando elas aqui na tela pra vocês, e falando em tela, esse console vai ter uma resolução de 1620x1080. É quase que um Full HD, a mesma proporção de tela usada no Game Boy Advance. Segundo as palavras do próprio desenvolvedor, ele tava há muito tempo procurando um console portátil que deixasse ele satisfeito, mas infelizmente ele não encontrou nenhum. Todos faltavam alguma coisa, ou a tela era muito pequena, ou a performance não era boa, ou não tinha suporte pra jogar online com os amigos, e por isso ele decidiu ele mesmo começar o próprio projeto, e fazer um console que pro coração dele fosse perfeito. E por isso ele desenvolveu o KTR1, não só pra ele, mas pra todo mundo que quiser comprar. Sinceramente, o preço parece bem competitivo, ele tá ali um pouco mais caro que o Retroid Pocket 3, mas ao mesmo tempo mais barato que o Polkiri X18s, e a melhor parte talvez seja o frete. Eu entrei em contato direto com o desenvolvedor, e ele me disse que ele tá bem preocupado sim com o frete aqui pro Brasil, e aí ele encontrou uma solução. Ele não revelou pra mim o método do frete, eu pedi pra ele 4PX, ele disse que não seria esse, mas que o frete vai custar de 15 a 20 dólares pro Brasil, e segundo ele, esse método de frete não paga taxa aqui no Brasil. Ele disse que ele se preocupa muito em reduzir ao máximo os custos de acesso pra brasileiros e pessoas de outras partes do mundo, e isso é muito digno dele. Eu já tô em contato com ele, e tô fazendo o máximo pra trazer esse console portátil quanto antes aqui pro canal, pra gente poder comparar com outros consoles de preços semelhantes, como o Retroid Pocket 2+, o Polkiri X18S, o AYN e o Odin, pra gente ver se ele realmente vale a pena. Mas eu pessoalmente, eu sei que não é o caso da maioria da comunidade, não tô comprando porque talvez ele seja o melhor de todos, eu tô comprando porque eu tenho muito respeito por esse cara. Alguém que trabalhou por 2 anos, sozinho, pra desenvolver um console, da forma mais honesta possível, deixando no site dele, uma lista com todos os passos de desenvolvimento que ele fez, sendo muito transparente com toda a comunidade, eu não tenho nada além de muito respeito por ele. E um irmão que ama consoles portáteis tanto quanto a gente, merece no mínimo o nosso carinho. Eu já fiz outros 2 vídeos sobre o KTR1, tô deixando eles aqui na descrição, se você tiver interesse em saber mais sobre ele, dá uma checada aqui embaixo. E aproveita e me conta aqui nos comentários, quais suas percepções sobre esse console portátil, tô curioso pra saber. Se você curte meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria Mini, como sempre, eu volto no instante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto